Nessa videoaula, nós vamos falar sobre transporte de seiva. Deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E hoje a gente vai falar sobre fisiologia vegetal. A gente vai falar sobre transporte de seiva. Galera, a gente vai falar sobre transporte de seiva bruta, transporte de seiva elaborada. E no final da aula, então fica de olho até o final da aula, a gente vai falar sobre anelamento de malpigue, que acontece no floema. É muito importante para algumas provas, então é importante você ficar até o final dessa videoaula, tá? Outra coisa, para assistir o transporte de seiva, você tem que entender principalmente a histologia, o tecido e a anatomia do chilema e do floema. Por isso que é importante, se você não assistiu, voltar lá na aula de histologia parte 2. Na verdade, tem que assistir parte 1 e parte 2, porque lá eu falo sobre tecidos de condução. Em tecido de condução, eu mostro lá a anatomia do chilema e do floema. Bora para o que interessa. Tio Kekê montou um esquema aqui para vocês, vou sair da frente, que é importante você parar esse vídeo, anotar ou botar um print, tá galera? Fisiologia vegetal, transporte de seiva. A gente vai começar com a seiva bruta. Lembrando que caiu em prova a seiva bruta, é a seiva inorgânica. O que é inorgânico, Kennedy, para a gente aqui? Água e só as minerais. Então a planta, ela vai absorver principalmente pela raiz dela, ou seja, não quer dizer que ela não absorva por outras partes do corpo dela, mas a raiz é o principal para absorção de água e só as minerais. Mas quando a gente trabalha aqui, galera, principalmente cai em prova muito relacionado à água. Então, se cai em prova, exemplo, que a seiva bruta, o movimento, ele é ascendente de água pelo chilema, tá certo. Ah, Kennedy, eu errei porque eu pensei que era água e só as minerais. Se ele jogar em prova só água, vai marcar. Outra coisa, você tem que ficar aqui ligado em alguns termos técnicos. Ascendente quer dizer subir. Descendente quer dizer descer, tá, galera? Então quem quiser anotar, ascendente pelo chilema. Então a água, ela vai sair lá da raiz, onde a raiz vai absorver, numa região principalmente chamada de zona pilífera. A gente já teve uma aula de raiz. Vai absorver e a água, ela vai subir pelo vaso condutor chamado de chilema. Lembra que o chilema, ele chobe. Ajuda a lembrar, tá? Chove. Lembrando que a gente já falou que o chilema também é chamado de lenho, tá, galera? Chilema ou lenho. Vasos lenhosos. Lembrando que o chilema, ele é a região mais interna da planta. Floema fica na parte de fora, enquanto que o chilema fica na parte de dentro, tá? Outra coisa. Células condutoras. Lembrando que a gente já teve uma aula que as células condutoras do chilema, elas são células mortas. Quem são principalmente? Traqueídeas e elementos de vaso. Só pra dar uma recapitulada no que a gente já viu. Quais são os fatores que a gente vai estudar que ajudam a seiva bruta, num caso principalmente a água, ela subir, galera, até as folhas? Primeiro fator, pressão positiva da raiz, que a gente vai estudar. Segundo fator, capilaridade. Capilaridade. Terceiro fator, a teoria da sucção, adesão, tensão, também chamada de teoria de Dixon. Kennedy, desses três fatores aqui, se eu puder marcar aqui um asterisco, qual é o que cai mais em prova? É o terceiro fator, galera. Terceiro fator, teoria da sucção, adesão, tensão, ou também chamado de teoria de Dixon. Por muito tempo acreditou-se que o principal transporte de água, da raiz até a copa das folhas aqui de uma planta, que a gente sabe que é feita pelo chilema, era feita através de uma teoria chamada de pressão positiva da raiz. Agora entenda, galera. Hoje, tem uma teoria para planta, principalmente de grande porte, que é a teoria da transpiração. Mas, essa teoria, cuidado, ela não foi descartada. O problema é que? Que antigamente acreditava-se que a pressão positiva da raiz acontecia em todas as plantas. Era para todas as plantas. Mas não. Hoje, basicamente, eu queria que você anotasse. A pressão positiva da raiz, essa teoria, ela serve mais para planta de pequeno porte. Então, planta que tem um tamanho mais reduzido. E também para planta que está em local que não tenha tanta transpiração. Tá, galera? De novo. Antigamente, acreditava-se que a teoria mais aceita para todas as plantas era da pressão positiva da raiz, que eu já vou explicar. Hoje, a gente sabe que plantas de grande porte é a teoria de Dixon, da transpiração. Mas, hoje, ela não foi descartada. Hoje, ela serve, basicamente, para planta de pequeno porte. Cuidado que isso cai em prova. E para planta que vive em local que não tenha tanta transpiração. Bora entender como funciona essa pressão positiva na raiz? Então, imagina, galera. Vou sair da frente para você bater um print. E depois eu vou ler esse conceito aqui. Vai facilitar a tua vida. Imagina que eu tenho uma planta de pequeno porte, que não tenha tanta transpiração. E aqui na raiz dela é onde ela vai absorver água e sais minerais. Essa água e sais minerais, ela vai subir aqui pelo chilema. Vamos imaginar que eu vou pegar a raiz, eu vou fazer um corte nela. Eu estou mostrando a parte interna dela. Galera, eu tenho aqui a epiderme, que é a parte externa. Lembra? Que a parte, que é a zona pilífera, onde a raiz ela absorve, ela não tem crescimento secundário. Que isso é para facilitar essa absorção. Eu vou ter epiderme, vou ter uma região chamada de córtex. E eu vou ter uma região aqui mais interna chamada de medula. Galera, na região da medula eu tenho o chilema. Eu estou mostrando só o chilema, não estou mostrando o phloema aqui para facilitar. Quem é que é absorvido primeiro? Água ou sais minerais? Primeiro são os sais. Galera, se cair em prova, os sais principalmente na forma de íons, forma iônica. Se vier em prova que os sais minerais, eles podem ser absorvidos por difusão, tá certo, já vi uma prova dizendo que os sais minerais podem ser absorvidos por difusão, tá certo. Mas o principal transporte de sais minerais é através de transporte ativo, com gasto de energia. Deixa eu ver se eu entendi. A planta, ela gasta energia, gasta ATP para absorver os sais, para quê? Olha como ela é inteligente. Ela vai deixar aqui internamente, no chilema, cheio de sais. E se está cheio de sais, galera, vai aumentar a concentração. Então, aumentando a concentração, esse ambiente aqui vai ficar hipertônico. Vocês já estudaram lá na osmose, que se eu tenho uma grande quantidade de sais no local e pouca água, o ambiente vai ficar hipertônico. Se um ambiente está hipertônico, o outro vai ficar hipotônico. E a tendência da água, para quem já assistiu minha aula de osmose, é sempre ela ir para o lado mais concentrado. Então, galera, a planta gasta energia para ter sais aqui no chilema, fica hiperconcentrado e por osmose, ou seja, sem gasto de energia, ela acaba puxando essa água. Então, é dessa forma que a água pode ser puxada. Kennedy, o que é essa pressão positiva? A pressão positiva, ela acontece que quando a água é puxada, presta atenção, quando a água é puxada, já tem uma quantidade de líquido aqui no chilema, galera. O que vai acontecer? Essa água, olha aqui um exemplo que eu estou dando, ela apenas vai, vou mostrar aqui para vocês, ela apenas vai empurrar essa coluna de líquido que já existe para cima. Então, a gente diz que essa pressão, ela é uma pressão positiva, porque ela empurra para cima. Pressão positiva que acontece dentro do chilema, mas como acontece especificamente no chilema da raiz, a gente chama de pressão positiva da raiz. Kennedy, me dá o conceito, se um dia cair em prova, o que é a pressão positiva da raiz? Eu anotei aqui para vocês, olha. É a força que a água entra por osmose, então ela está entrando por osmose, empurrando a coluna líquida no chilema para cima, tá galera? Então, ela vai empurrar e dessa forma, a água vai subir. Agora vem a pergunta, funciona para todas as plantas? Não, basicamente para plantas de pequeno porte. Para tentar comprovar a teoria da pressão positiva da raiz, você pode pegar uma planta de pequeno porte e cortar o caule dela bem próximo do solo, como você pode ver na imagem aqui do lado. Você vai perceber que pelo caule vai começar a jorrar água, vai começar a sair água. Isso mostra que a planta raiz, ela suga essa água e a água é empurrada para cima, mostrando o que a gente chama de pressão positiva da raiz. Cuidado, galera, apesar da água estar saindo pelo caule, você vai marcar em prova que a pressão positiva é no chilema, mas é no chilema da raiz. Existe um experimento que eu vou mostrar aqui do lado para vocês, que dá para analisar essa pressão positiva da raiz. O que você faz? Você faz um corte do caule, lembra, o corte tem que ser próximo do solo, e você vai colocar um tubo nesse caule. E você coloca dentro desse tubo mercúrio. A partir do deslocamento do mercúrio, o que vai acontecer? A pressão positiva da raiz vai empurrar a água para cima e a água vai deslocar esse mercúrio. A partir do deslocamento do mercúrio, dá para analisar a pressão positiva da raiz. Outro fator também que ajuda muito a subida da água, galera, é um fator que a gente chama de capilaridade. Ele ajuda tanto a pressão positiva da raiz como a teoria da transpiração que a gente vai ver, que é a capilaridade. Dá uma olhada para cá. Kennedy, o que é capilaridade? A capilaridade é a capacidade da água subir em tubos finos. Até na nossa aula de bioquímica de água, a gente chegou a estudar sobre isso. Mais ou menos assim, galera. Se eu estudar lá na física, se eu pegar duas estruturas que estão na mesma profundidade, elas vão ter a mesma pressão. Agora, se tiver grossuras aqui, diâmetros diferentes, exemplo, um aqui mais grosso e um aqui mais fino, a água, por incrível que pareça, ela sobe mais no tubo fino. Essa capacidade da água subir mais em tubos finos, a gente chama isso de capilaridade. É claro que não é isso que vai fazer a água subir em uma planta de vários metros. Não. Eu estou dizendo apenas que isso ajuda, tá, galera? E o que acontece? Como é que a água, isso vai servir de ajuda em tubos finos? Não sei se você lembra lá na nossa aula de bioquímica, que a água tem a capacidade de se juntar a outras moléculas de água, através de ligações que a gente chama de ligação intermolecular, inter porque é entre moléculas, tá? E essas ligações aqui, elas formam o que a gente chama de coesão. Então, coesão da molécula de água, se cair, são as ligações que a gente chama de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Outra propriedade da água, ela tem a capacidade também de grudar, aderir às estruturas sólidas, principalmente dentro do chilema, que ele é oco. Então, a água vai e gruda aqui. A gente chama isso de adesão. Então, se cair em prova, a capilaridade, como é que a água consegue subir em tubos finos? É graças à adesão e coesão. Como assim? Galera, pensa comigo. Se eu tenho uma molécula de água bem aqui, num tubo que está maior, ela vai ficar num certo espaço. Pode ter a mesma quantidade de água. Agora, se eu diminuo o espaço, ela vai encurtar. E a água que vai pra cima, quando ela vai pra cima, ela vai subindo, ela vai grudando através da adesão, e ela sai puxando as outras irmãzinhas delas, as outras molequinas, através da coesão, porque elas estão ligadas, então é como se fosse uma cordinha. Eu vou estreitando o tubo, e o tubo vai puxando a molécula de água. Agora, antes de começar a falar da save elaborada, eu queria mostrar pra vocês como acontece o transporte de água e sais minerais dentro da raiz. A gente chegou a comentar um pouquinho, quando a gente falou lá em raiz, mas eu vou comentar um pouquinho mais aqui com vocês. Então, dá uma olhada aqui no quadro, bate um print. Galera, esse aqui seria um corte histológico da raiz, onde por fora eu tenho a epiderme, aqui eu tenho alguns pelos absorventes, chamados de tricomas, tá? Essa aqui, então, seria a zona de absorção, a zona pilífera da raiz. Eu tenho uma região aqui que é chamada de córtex, ou parínquima cortical. O que vai acontecer? Eu tenho uma região bem aqui, que ela é chamada de endoderme, e tem um reforço rico em suberino, um reforço da endoderme, que é chamado de estria de caspare, ou estria de caspare, tá? Aqui a gente já vai comentar um pouquinho como acontece. Aqui, mais internamente, eu tenho a região medular, e aqui eu tenho o chilema. Mas como é que a água e os sais minerais, eles vão passar daqui de fora até chegar no chilema? Tem duas vias, galera. Uma via a gente chama de simplasto, então anota isso aqui. E a outra via a gente chama de apoplasto. O que quer dizer via simplasto? Se as substâncias como a água e as sais minerais, elas vierem apenas por dentro da célula, por osmose, por difusão, só por aqui, olha, uhul, transporte ativo, até chegar no chilema, a gente chama isso aqui de via simplasto. A gente diz que é uma via intracelular. Porém, água e sais minerais também, elas podem ir entre as células. Eu até dei uma exagerada aqui, mas uhul, contornou as células, tá? Elas chamadas de via apoplasto. A via apoplasto é uma via intercelular, uma vez que intercelular quer dizer entre as células. Mas não sei se você percebeu, tanto o simplasto como o apoplasto, eles vão diferenciar aqui na região cortical. Porque, olha, vai aqui, passar por essa região, por dentro da célula, e aqui entre as células. Porém, galera, quando chega na endoderme, os dois, eles se igualam. Quando chega na endoderme, obrigatoriamente, os dois, tanto quem estava por simplasto ou apoplasto, tem que passar dentro da célula, ou seja, tem que passar por dentro da endoderme. Quem é que obriga isso a acontecer? Sabe quem é? É a estria, que a gente chama de estria de Cáspary. Eu queria que você olhasse essa imagem que está aqui do lado, mostrando algumas células, células da endoderme, e ao redor, como um reforço dessas células da endoderme, tem a estria que a gente chama de estria de Cáspary. É como se fosse um reforço, como se fosse um fiozinho que está ao redor da célula. O que vai acontecer? Esse reforço deixa as células muito unidas, então acaba não tendo espaço entre as células. Então, mesmo que a substância venha por via simplasto por dentro da célula, essa substância vai ter que passar por dentro da endoderme, por dentro da célula da endoderme, e mesmo que venha por via apoplasto, que é entre as células, obrigatoriamente vai ter que passar também por dentro da endoderme. Quem é que obriga a isso acontecer? É a estria de Cáspary. Kennedy, por que isso acontece e cai em prova? Isso acontece, galera, para que toda substância que entre na endoderme vá direto para o estilema. Dessa forma, a condução fica mais eficiente, a condução de água e sais minerais. Então, se vier em prova, dá uma olhada para cá. As estrias de Cáspary, toda substância atravessa, obrigatoriamente, a endoderme. Então, antes poderia vir por dentro da célula ou ao redor da célula, mas entrou na endoderme, devido à estria de Cáspary, vai passar, obrigatoriamente, por dentro da endoderme. Agora dá uma olhada nessa sequoia gigante aqui do lado, galera. Algumas podem chegar até 115 metros de comprimento. E alguém pode me perguntar, Kennedy, como é que uma sequoia desse tamanho, 115 metros de comprimento, ela vai conseguir absorver a água da raiz até uma folha lá em cima? Será que é pela teoria da pressão positiva da raiz que diz que a água entra e empurra o líquido para cima? Seria impossível ter essa pressão tão grande para empurrar 115 metros. Aí, plantas de grande porte, entra outra teoria, que é a teoria da sucção, sucção, olha, adesão-tensão, também chamado de teoria de Dixon. Essa teoria, basicamente, vou explicar para vocês, galera, mas, basicamente, ela diz que isso ocorre, a água consegue subir tão alto assim, devido à transpiração foliar. Lembrando, galera, que a transpiração acontece principalmente na folha através de uma região chamada de estômato. A gente já teve aula sobre isso. Então, se você quer ir em prova, transpiração é por causa da transpiração estomática. Aí você vai marcar que está certo, tá? Então, o que vai acontecer? Segundo a teoria de Dixon, o Dixon falou que quando a planta que está lá no alto, ela transpira, ou seja, ela perde água na forma de vapor. Outra coisa que você não tem que errar em prova dá importância também saber os conceitos. Para a planta, principalmente, transpirar é perder água na forma de vapor. Porque perder água na forma líquida, a gente não chama de transpiração. A gente chama isso de gutação ou sudação. Enquanto que a transpiração é feita pelo estômato, a gutação é feita pelo hidatódio. Tudo isso a gente já estudou. Então, voltando, daí é importante para a gente não errar em prova, tá? Então, segundo a teoria de Dixon, ocorre a transpiração pela folha. A folha perde essa água. Então, dá uma olhada para cá. E como ela fica sem água, lembrando que essas nervuras que tem aqui dentro da folha, elas são também vasos condutores, como exemplo o chilema. O que vai acontecer? Como fica um espaço sem água, a folha tende a puxar mais água. Só que, galera, se ela puxa uma água que está próxima dela, essa aqui vai ficar acabando. Puxou para cá, vai ficar sem água. Então, ela vai puxar a próxima, que vai puxar a próxima, que vai puxar a próxima, que vai puxar a próxima. Traduzindo, o Dixon falou que quando transpira uma área, fica sem água, ela sempre sai puxando toda a água que está embaixo. É como se fosse uma cordinha puxando. E é que, como é que é possível a água ser puxada? É possível. Porque se você estudou em capilaridade, existe o que a gente chama de adesão e coesão. Lembrando que a adesão é a capacidade da água grudar na parede, no caso de substâncias sólidas, como no caso do chilema. E a coesão quer dizer que cada molécula de água está intimamente ligada com a outra. Então, se eu puxo uma molequinha de água só, eu saio puxando todo mundo, como se fosse uma cordinha, galera. Então, essa cordinha é a força que a gente chama de força de sucção devido à transpiração. Olha esse conceito que eu vou colocar aqui, que eu espero que você anote e bate um print. Então, teoria da sucção, adesão-teção, teoria de Dixon, ela fala assim, a perda de água, bora com toda a calma do mundo, a perda de água pela transpiração, lembrando que é a transpiração foliar, transpiração do estômago, perder água na forma de vapor, gera uma força de sucção. Então, ela perdeu a água, ela vai puxar a água que está próxima dela, que a outra vai puxar a próxima, que vai puxar a próxima, e assim por diante. Uma força de sucção sobre as moléculas de água. Por que tem essa força para puxar? Porque existe adesão e coesão. Puxando-as como uma corda em estado de tensão. Como a gente está puxando no estágio de tensão, por isso que a gente chama da teoria da tensão também. Tensão. Galera, quando a gente diz que a raiz, lá na pressão positiva, empurra a água para cima, essa pressão é chamada de pressão positiva da raiz. No caso da teoria de Dixon, cuidado, teoria de Dixon, que é a teoria da tensão, a gente chama isso aqui de pressão negativa, feita pela folha. Na verdade, a pressão negativa não estilema. Por quê? Como está puxando aqui, olha agora, de cima, de cima para baixo, estou puxando, a gente diz que gera uma pressão chamada de negativa. Então, se cair em prova, a teoria de Dixon, a teoria da transpiração, a teoria da adesão, coesão, ela consiste basicamente na transpiração, que puxa, faz uma sucção foliar, puxa as outras moléculas de água, como se fosse uma corda, e essa pressão que existe dentro do estilema, a gente chama de pressão negativa. Eu só queria dar uma reforçada aqui no lado para vocês, dar uma olhada nessa folha, que quando a transpiração está baixa, a transpiração baixa, tá, galera, principalmente à noite ou de manhã cedo, a planta geralmente pode perder a água na forma líquida. Esse processo a gente chama de gutação ou sudação. Lembrando que não é feita por estômato, e sim é feita por uma célula chamada de hidatódio. Lembrando que para acontecer também a gutação ou sudação, é muitas vezes quando a umidade relativa do ar, ela está alta. Então não esquece, umidade relativa do ar alta, baixa a transpiração, e geralmente solo altamente bem hidratado. Dessa forma, a planta, ela pode perder água na forma líquida. Outra coisa importante também a se falar sobre a seiva bruta, é que, dá uma olhada nessa figura aqui no lado, é quando você ganha uma flor, já caiu até em questões de prova, que o correto é você pegar a base lá do caule, de uma flor ou de uma planta, qualquer um buquê de flores, e cortar a base do caule, para depois você inserir na água. Já vem algumas questões, mas se a gente for ver, pela condução da seiva bruta, isso está errado, galera. O correto seria, na verdade, cortar essa ponta, tem que cortar para melhor conduzir? Sim, mas dentro da água. Então o correto é você ganhar uma flor, você dentro da água ir lá, cortar a pontinha dela, a base dela, para melhor condução de água, água e saia minerais. Por quê? Porque se você faz diretamente no ar, o ar pode entrar através da condução, através do estilema, formando bolhas de ar, e isso, quando você vai colocar na água, pode impedir essa condução, e a flor, ou a folha, tanto faz, a planta que você tem aí, pode morrer mais rápido. Vários experimentos já foram feitos, que pode ser realizada essa condução, uma vez, se você pegar uma flor, cortá-la dentro da água, e jogar tinta na água, você vai perceber que depois, a flor, ela pode ganhar a coloração da água, e isso mostra que existe a condução de seiva bruta. Agora que a gente já falou muito de seiva bruta, a gente vai falar sobre a seiva elaborada, galera. Dá uma olhada para cá, seiva elaborada, transporte pelo floema, olha, então, transporte de seiva elaborada, que é a famosa seiva orgânica, tá? O que é isso, Kennedy? Fluxo bidirecional, olha, meu professor me ensinou, que o chilema, ele sobe, tá? Ele sobe, e o floema, ele desce. Chilema sobe, o floema desce. Porém, galera, questão da FUVERST, questão até recente da FUVERST, tinha uma alternativa dizendo lá, que o floema, a condução dele, é bidirecional. Olha o que eu estou te explicando. No ensino médio, você tem que tomar cuidado. Tem questões que podem considerar, o floema apenas, sendo produto da fotossíntese, e descendo. Kennedy, está dizendo que o floema desce. Não tem outra questão para eu marcar. Você vai marcar essa. Então, galera, a gente tem que saber jogar com as provas. Mas se tiver uma alternativa, que ele só desce, outra alternativa, que ele desce, e sobe também, você vai marcar a bidirecional, que é a mais atual. Você pode encontrar em questões antigas, dizendo que o floema apenas desce. Mas, galera, eu já até falei em uma aula anterior, que o floema, ele geralmente, o produto da fotossíntese, ela desce, para ser distribuído por toda a planta. Mas durante uma floração, na época de floração, na época de produção de frutos, quando a planta precisa de bastante açúcar, o floema pode subir sim, levando o açúcar para cima. Então, o correto hoje, mais atual, por isso que é importante, sempre a biologia está se atualizando, é o floema ser um fluxo bidirecional, tá, galera? Principalmente por transporte ativo, principalmente por gasto de energia. Se cair em prova que o floema, pode ser por difusão também, tá certo, mas o floema, principalmente, é gastando energia. Outra coisa, transporta produto da fotossíntese. Outra coisa que os alunos erram também, que eu já falei em uma aula anterior, tem aluno que decora, que o floema só produz açúcar. Só tem açúcar? Não, é o principal, galera, a principal fonte de energia, tanto para os animais, tanto para as plantas, tá? Porém, não é só açúcar que é produzido na fotossíntese, é porque no ensino médio, a gente estuda o metabolismo da glicose, na respiração, na fotossíntese. Mas já caiu uma vez em prova que o produto da fotossíntese poderia ser glicídios, lembra que glicídios é açúcares, proteínas, lipídios, etc. Tá certo, galera? Então o floema, ele transporta tudo isso, na verdade, até água tem no meio, mas geralmente são substâncias açucaradas que a gente tem, tá? São células condutoras vivas, ao contrário do chilema que vai ser morto aqui pra gente, então são vivas, e eu tenho duas células basicamente, são as células crivadas e elementos do tubo crivado. Dá uma olhada, bate um print, bora pra próxima aula. Agora, se lá na seiva bruta existe a teoria de Dixon, também chamada de teoria da tensão coesão, aqui na seiva elaborada existe a sua teoria também, cuidado com isso em prova. Dá uma olhada pra cá, começa batendo um print pra esse quadro, então olha, existe a teoria da seiva elaborada, também chamada de teoria de Erasmus, também chamada de fluxo de massa, também chamada de pressão. Cuidado, galera, teoria da seiva bruta é chamada de tensão, enquanto que a teoria da seiva elaborada é chamada de pressão. Eu vou te mostrar aqui, pra você entender esse experimento aqui, seria muito importante você do outro lado anotar, desenhar esse experimento e tudo que eu for falar agora, você anotar também. Porque pra você entender esse experimento, você tem que entender um pouquinho de difusão e um pouquinho de osmose. E eu vou relembrar vocês, eu sei que tem muita gente que poderia chegar aqui, Kennedy vai ensinar o experimento, mas eu não lembro o que é osmose, eu não lembro mais o que é difusão. Então em prova, ele pode mostrar esse experimento e cobrar difusão em osmose. A gente tem que saber, tá galera? Então, primeira, primeiro, como é que funciona esse experimento? Como é que eu poderia fazer esse experimento em casa? Então dá uma olhada. Você teria que pegar dois vasilhames, duas vasilhas, tá galera? Encher de água, então vou pegar duas vasilhas e encher de água. Essas duas vasilhas, elas têm que estar interconectadas através de um tubo, beleza? Duas vasilhas, encho de água, e elas vão estar interconectadas através de um tubo. O que é que eu vou fazer também? Eu vou pegar dois balões, olha, primeiro balão, segundo balão, e eu vou introduzir dentro dessas vasilhas de água, porém, esses balões também, eles estão interconectados através de um tubo. Onde é que esse cara quer chegar? Vou te mostrar aqui, com toda a calma do mundo. E um desses balões aqui, ele encheu de açúcar. E o outro balão, ele não colocou nada de açúcar. O açúcar que foi escolhido na época por ele foi a sacarose, tá galera? A sacarose é um tipo de disacarídeo e ele encheu aqui. Não sei se você lembra, olha, que aqui eu deixei uma diferença de concentração. E se você lembrar lá da difusão de soluto, difusão de soluto, sempre vai de quem tem mais para quem tem menos. Quem tem mais é chamado de hipertônico, quem tem menos é chamado de hipotônico. Então, pela teoria da difusão do soluto, quem tem mais, no local que ele colocou aqui sacarose, vai ser transportado o soluto daqui para cá. Então, isso aqui pela teoria da difusão. Mas tem água também. Como tem água, a gente tem que trabalhar também com a osmose. Então, se a gente for pensar em osmose, galera, lá na osmose, lembra, a água sempre vai para aquele que está mais concentrado. No caso, a água vai para o hipertônico. Se você tem essa dificuldade ainda, você tem que assistir a minha aula de osmose, a minha aula de transporte passivo. Tudo bem? Então, olha, a água vai para o mais concentrado. Enquanto que esse cara aqui vai perder água, porque ele vai estar menos concentrado. Por que ele vai perder água, galera? Porque olha o que vai acontecer. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo esse experimento. Como esse cara aqui está mais concentrado, ele começa a sugar essa água. Porém, galera, aqui antigamente só tinha soluto. Se eu tenho água, se eu começo a sugar água, sugar água, vai ter um momento que essa água com esse soluto, eles vão começar a subir. E nessa que eles vão começar a subir, eles vão começar a levar o soluto para o outro lado. Ou seja, a água vai provocar uma pressão. Não é tensão aqui. Ela vai provocar agora uma pressão. Por isso que a gente diz que essa teoria do fluxo de massa é teoria da pressão. Então, olha, de novo, eu tenho mais soluto. O soluto, ele puxa a água. A água acaba levando essa água e soluto até essa outra região. No final, o objetivo aqui é ficar na mesma concentração. Na planta, isso não acontece. Nunca fica na mesma concentração. Enquanto o quê? A água, ela é perdida aqui e ela acaba indo daqui para cá. Por que ela acaba indo daqui para cá? Porque como aqui está sugando água, vai querer mais água. Então, acaba puxando para cá. Se ele te perguntar, galera, essa teoria, ela mostra basicamente como acontece a condução do floema e do chilema. Se você for pensar, aqui seria sugando a água, sugando a água de um local, poderia até ser a pressão positiva da raiz, no caso aqui, pressão positiva da raiz. E aqui eu estou conduzindo, através de uma pressão também, o floema, que seria essa teoria dele. Lembrando, se ele analisar e ele perguntar quais partes da planta isso está acontecendo, qual o local que tem mais açúcar, que está acontecendo a produção de açúcar? Fala para mim. É o que a gente chama de fonte. A fonte seria a folha. A folha. Então, o local onde está acontecendo. Qual o local que está recebendo o açúcar? Esse local a gente chama de dreno. O dreno, nesse caso aqui, seria a raiz. Então, sempre numa planta vai existir a fonte e vai existir o que a gente chama de dreno. Nesse caso aqui, como é que eu poderia cobrar em prova? Eu poderia dizer que no experimento natural, a tendência é essas concentrações se igualarem, porque vai açúcar para lá e a tendência é ficar a mesma quantidade de açúcar nos dois. Mas por que no vegetal isso não acontece? Sabe por quê? Aqui sempre vai ter mais açúcar. Por que aqui sempre vai estar mais concentrado e dessa forma puxar mais água? Porque essa aqui é a fonte. A planta não para de fazer fotossíntese. Como ela não para, sempre vai ter mais açúcar aqui. E o açúcar que vai para lá vai ser consumido, que vai ser consumido por toda a planta. Então, dá uma olhada nisso aqui. É dessa forma que você tem que interpretar em prova. Agora, deixa eu te mostrar a mesma coisa, só que em outra figura que já caiu em prova. Dá uma olhada para cá, galera. Então, bate um print disso aqui. Eu vou tentar te mostrar com toda a calma do mundo. Vamos imaginar que esse aqui é o chilema, tá? O chilema, lembra, ele sai aqui da raiz até a folha. E o que está subindo aqui pelo chilema? A Kennedy está subindo a água. Então, imagina que isso aqui, olha, essa setinha aqui que eu estou mostrando para vocês é a água que está subindo. Porém, o chilema e o floema eles estão intimamente conectados. Lembrando, galera, que o chilema fica na parte mais interna e o floema fica mais na parte de fora da planta. O que pode acontecer? Deixa eu tentar te mostrar com toda a calma do mundo como você poderia interpretar. Você que já teve aula de floema comigo, você já estudou que tem aqui o que a gente chama de crivados, placas crivadas. Tem crivos aqui, buraquinhos. Aqui no lado, elemento do tubo crivado aqui no floema. Você já teve essa aula. Ao lado do floema existe uma célula companheira. Para que serve a célula companheira se perguntar em prova? Lembra, galera? As células do floema são células consideradas vivas. Porém, tem algumas organelas aqui, sabia? Porém, não tem núcleo. Mas, é a célula viva. Porém, que alimenta essa célula já que ela não tem núcleo, não tem essas outras estruturas? É a célula companheira. A célula companheira que vai alimentar a célula do floema. Como? Dá uma olhada para cá. Existe uma célula fonte que tem o que a gente chama de cloroplasto. Então, existe parte na planta que tem cloroplasto que faz fotossíntese, principalmente na folha. E o produto da fotossíntese que principalmente é o açúcar, olha o que vai acontecer. Esse açúcar que são essas bolinhas aqui, eles vão ser conduzidos da célula fonte até a célula companheira. Então, de novo, aqui vai ser produzido fotossíntese. Então, vou ter aqui, olha, açúcar que vai ser conduzido daqui para cá, olha, até a célula companheira. Dessa forma, a célula companheira também passa o açúcar para essa região. Porém, galera, essa região aqui ela fica hiperconcentrada, ela fica hipertônica. E o que é que acontece? Por osmose, a água, ela sai aqui do estilema, aqui de cima, no caso, esse estilema lá em cima, bem aqui, olha, lá na folha. Lembra que lá na folha tem aquelas nervuras? Aqueles nervinhos que tem na folha é o estilema e o floema. Então, eles estão conectados, galera. Então, pode lá na folha a água, ela passar para o floema. E o que é que vai acontecer? A água passando, no caso aqui, por osmose, por mais concentrado, ela vai pegar esse floema, essa água que vai pegar o açúcar e vai começar a fazer uma pressão e vai começar a empurrar ele para baixo. No caso aqui, a gente conhece como o floema ele descendo. Por isso que a gente chama de pressão. No caso aqui, subindo poderia ser a teoria de Dixon e aqui, no caso, descendo poderia ser a teoria de Bush. Não esquece, a teoria da pressão. Então, a água, ela estaria pressionando. Então, aqui está indo água e também está indo a seiva orgânica. nesse caso aqui vai ser o floema, tá? A água está provocando uma pressão. Vai trazendo aqui para baixo. Até onde, Kennedy? Até chegar numa célula que a gente chama de célula dreno. No caso, pode ser a raiz. Nesse caso aqui, lembra? A raiz, ela vai precisar de água e ela, ou pode ser outra parte da planta e vai precisar também de açúcar. Então, estou levando aqui. No caso aqui, vai diminuir a concentração e a água, ela pode naturalmente voltar e ir assim dessa forma por todo o corpo da planta. Agora que você sabe tudo de save elaborada, eu vou te mostrar que algumas vezes a save elaborada, ela pode ser interrompida pelo processo que cai no vestibular chamado de anelamento do floema ou anelamento de malpigue. Então, dá uma olhada para cá, galera. Importante você desenhar isso aqui, bater um print, anotar e depois fazer exercício, tá? Anelamento do floema ou de malpigue algumas vezes cai em prova. O que consiste nisso? O nome é anelamento porque consiste em eu tirar um anel que pode ser ou do galho, já vi em prova, ou do caule. E quando eu tiro esse anel, o que que acontece, galera? A casca da árvore, principalmente quando tem meristema secundário, lembrando que tem meristema secundário, você que já estudou nas minhas aulas anteriores, eu tenho o que a gente chama de periderme. O problema é que a periderme, galera, ela está intimamente ligada com uma região chamada de córtex e com o floema. Então, quando você tira a casca da árvore, que em si é a periderme, você acaba arrancando o floema. Então, se você fizer isso, bora primeiro, fizer isso no galho, o que que vai acontecer? Você tira o floema da planta. Se você tira o floema, chilema continua? Continua. Então, a planta continua tendo água e saias minerais, ela faz fotossíntese, porém, o floema, ele não consegue mais descer. Aí, ele fica acumulado aqui. No caso do galho, eu vou ter mais nutrientes nessa região, os frutos vão ser maiores e mais doces. Então, tem determinados agricultores que eles fazem isso para poder ter um fruto mais doce. Então, ele faz num galho específico, tá? Agora, se eu fizer isso no caule, o que que vai acontecer? Quando você faz isso no caule, lembrando, galera, algumas vezes cai em prova que é arrancado a periderme e o floema. Já vim em prova dizendo que é arrancado o periderme, córtex e floema. Então, isso pode acontecer no caule, tá? Vai ficar aqui um pouco mais cheio, olha aqui, olha como tá, como fica essa região cheia de nutrientes. O nutriente não consegue chegar à raiz. A planta, ela vai sobreviver por um tempo? Vai, porque ela tem nutrientes de reserva, mas logo depois ela chega à morte. Então, o anelamento de malpigue, o anelamento do floema, pode levar à morte da planta. Calma que a botânica tá terminando, então aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica. tchau, tchau.